Hey Elias Naga, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Galera, provavelmente é o terceiro, quarto episódio dessa série aí de carros antigos aqui na Moca. Então eu vou dar um 360 nesse evento maravilhoso pra vocês. Vai ter direitos autorais, então vai deixando o seu like, comentando, compartilhando, porque agora vai ser aquele 360 pra vocês. Onde eu vou mostrar todos os carros pra vocês, galera. Vamos começar por aqui, ó. Vocês querem Fusca? Olha isso. Vou passar por aqui, depois a gente passa por lá, depois vai pro outro lado aqui, pegando todos os carros pra vocês. Vai deixando o like que vai ser contínuo pra vocês, galera. Olha isso. E comenta aí embaixo qual veículo que vocês gostaram mais. Só exclusividade aqui, galera. Olha a Brasília. Que coisa linda. Que coisa linda, galera. Fusca. Olha isso. Olha isso. Aquele bom e velho 360 que vocês já conhecem. Ó. Que coisa linda. Que coisa linda, galera. Que coisa linda. Vou passar por aqui pra não atrapalhar o pessoal ali. Tô fazendo um churrasco. Olha o Fusca. 7.2. Tem carros que não tem como. A gente vai dar uma parada. Que coisa linda, galera. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Bom, né, Jefinho? O brabo aí, galera, dos carros. Ó, Jefinho. E aí? Só coletividade. Aqui só tem os bravos. Só os bravos, né? Bora, galera. Continuar aí a nossa aventura. Gol BX. Olha isso. Tá vendo, galera, ó. Tá vendo? Quem tiver interesse, 17.500. Olha os detalhes. Essa cor aqui. 57.000 Marcando no painel. Lindo, lindo. O Scurista. Esse, Fusca, era original. O Splinter. É o que ela fez. É original, né? Era original. Olha, galera. É o Splinter, mas olha o que o cara fez. Olha que coisa linda. Lá do bairro, onde eu moro. Sério? Olha o Splinter. O cara fez isso, cara. Mas ficou legal, cara. É, mas quem é com isso não é mais. Não gosta, não gosta, é. E aqui do lado a gente tem o Celta VHC. Pra quem é antigo do canal, sabe que eu já tive um Celtinha desse. Nessa mesma cor, nessa mesma configuração. Legal pra caramba, mas esse aqui tá mexido. Não, não é o meu, não. Esse aqui tem o Futec. E tá à venda, galera, ó. 33 mil reais. 1.8 e 16 válvulas turbo. Ai, aqui tem maldade, hein? Forjado. Forjado. Quantos cavalos? 1.3 forjado? Bota aí, acho que uns 200 ou 300 com a protótipa. Pra um Celta, aqui deve ter o quê? Mil quilos, mil quilos. Mil e poucos quilos. Mil e poucos quilos. Deve ser uma brincadeira legal, né? Cadeira elétrica. É, uma verdadeira cadeira elétrica, galera. Vamos continuar aqui. Mais uma venda. Quem quer comprar um tipo? 95. Só fala com o Gil lá. Aí, galera. Lindo, lindo, lindo. Inteiro, hein? Inteiro. Totalmente inteiro. Vamos continuar o nosso 360. Aqui a gente tem mais Fusca. Aqui é mais os carros que ficam à venda, galera. Então, se você tem interesse... Lembrando, tá, galera? Que esse evento ocorre uma vez por mês aqui na Moca. A entrada é 2 quilos de alimento se você for entrar com o carro. E pedestre não paga. Olha aí. Legal pra caramba. Aqui é a sessão dos Ford's. Sport. Sport. Olha que coisa linda, galera. Que coisa linda. Que coisa linda. Vou botar pra vocês aqui, ó. Os detalhes desse carro. Olha esse. Ele saiu de perto. Aí, galera. Outro gol. Mais um Sport aqui. Vamos continuar. Galera, vai dar direitos autogás esse vídeo. Mas eu quero mostrar pra vocês a essência de fato do evento. Então não vai ter corte. Esse aqui particularmente. Ó. Olha que coisa linda. Taca preta. Parnelzão satélite. Lindo, 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 galera. Por falta de um, mais um vindo aí, ó. Olha isso. Que coisa linda, linda, linda. Olha o painelzinho, galera. Esse tá montado. Agora fica quanto? Daqui provavelmente deve ser 8,3. Vamos continuar aí, galera. Dando aquele 360. Passar por aqui agora, Jafim? Aí, galera. Aqui a gente já passou. Já passou. 360. A gente vai fazendo um zigue-zague. Você pagou de gravar já? Aí, galera. Vamos pra Serra. A gente tá entregando o rolê pra galera. Isso aqui. O que é isso aqui? Nossa. Eu já tinha visto esse carro. Vocês precisam visitar. Olha isso, galera. O que é isso, senhoras e senhores? Nossa. Que coisa linda, linda, linda. Obrigado, obrigado. Eu sei que eu sou coisa linda. É, então. Falei coisa linda. Gui risadinha, galera. É. Tá aí, ó. E o Fefa que promete aí, ainda esse ano, criar um canal pra vocês, galera. Ainda esse ano. Ainda esse ano. Tem a Barbie ali também, que fez um canal, mas não gravou nada ainda. É. É toda estilosa. Errou o bigodinho suíço. O Shrek. O Shrek. Continuar, galera. Vamos continuar passeando aí. Ó. Continuar mostrando pra vocês. Não vai ter corte esses vídeos. Esse vídeo. Tá forte. Coisa linda. Vamos continuar aqui, galera. Mostrando pra vocês. Toda a essência desse evento. Olha, Mercedes. Que coisa linda, 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 linda. É muito carro, galera. Muito carro. Muito carro antigo. Muita história. Olha isso. Aqui eu já filmei. É. No outro evento que teve. Lindo, lindo, lindo. Então a gente vai pegar o outro lado lá. Aí, galera. Aqui tem algumas motos também. Antigas. Aqui é a galera de moto. O catizinho antigo é chegando ali. Isso aqui. Oficina artesanal. Deixa eu mostrar pra vocês. É do mesmo dono aqui, ó. Tá à venda. Aqui também tá à venda. Então é só entrar em contato com a galera. Aí, ó. Estou à venda. Eles fazem a restauração totalmente, totalmente do zero. Totalmente do zero, galera. Totalmente do zero. Isso aqui é americano. Os Mobile. Olha isso aqui. Mercury. Mercury. Isso aqui é difícil, cara. Que coisa linda. Olha. Olha o câmbio. E esse aqui é o que você aponta o negócio. Na grande dia, sai que tem um farol pra foto. Lindo, lindo. É esse modelo mesmo. Lindo. E levanta e sai um farol. Que coisa linda. Vamos continuar, galera. Isso aqui é 280, hein. Continuar. Isso tá raro de se ver hoje em dia. Muito raro. Ó, motor. 6.0 Muito bem. Galera, vocês lembram do Gol GTI? Esse daqui é do mesmo dono, galera. Olha os detalhes desse carro. Esse carro tá impecável, galera. Olha isso. Olha os detalhes. Eu ia fazer o 360 pra vocês, mas eu acabei parando pra filmar esse carro em detalhes pra vocês. Lindo, 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 lindo. Isso. Olha isso, galera. Com licença. Olha os detalhes, galera. Olha os detalhes desse carro, senhoras e senhores. Olha o requinte de detalhes que tem esse carro. Painel. Rádio totalmente original. O cheiro de novo que transmite esse carro, galera. Olha isso. Olha o volante. Os detalhes do volante. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Você vê os detalhes, como o carro é totalmente acabado, como o dono tem um cuidado especial com o carro. Porque é um carro, cuidado, um carro de família. Esse carro aqui tá na família há mais de 30 anos. Então, é totalmente novo. Você pega nos detalhes do carro, você sente que é um carro totalmente novo. Lindo, 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 galera. Olha isso. Olha os detalhes. Olha os detalhes da porta, do acabamento do carro. Você vê que é um carro íntegro. Olha isso. Ó. Íntegro, galera. Lindo, 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 lindo. Olha os detalhes da roda também. Totalmente lindo. Eu tô podendo prever isso. Galera, olha isso. 88 mil km rodados. Olha a reluzência aqui do painel. Você vê o detalhe do carro, galera. É todo, todo zero. Olha isso. Olha isso, galera. Todo acabado, todo zero. Esses detalhes aqui, ó. Aqui é madeira. Marri. Lindo, 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 lindo. Olha isso. Lindo. Nossa, galera. Olha isso aqui. Todo, todo, todo original. É uma sensação de nostalgia. Nossa. Galera, olha esse acabamento desse carro. Olha o acabamento desse carro, senhoras e senhores. O step. Olha o 77. Pode ver. Tá marcado aqui, ó. 77. 77. Lindo, 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 lindo. Lindo. Não sei. Cadê ele? Tá chegando. Olha a lanterna. Você vê aqui, ó. Original CBE. Original CBE. CBE, aliás. Aqui é a... Senhoras e senhores. Olha isso. Nossa. Nossa. Lacre da fábrica aqui. Lacre. Lacre original da fábrica. Galera, olha isso, senhoras e senhores. Lacre original da fábrica. Olha o acabamento desse carro, senhoras e senhores. Olha o acabamento desse carro. Fica até difícil falar, porque é um carro extremamente íntegro. Íntegro, íntegro. Olha o corretinho ali, claro, porque é difícil de achar. Olha isso. Totalmente íntegro. Você não vê um detalhe no carro. Que coisa linda, senhoras e senhores. Olha a tampinha do óleo. Aqui também, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Lindo, lindo. Galera, depois desse Passat, não tem jeito. Eu estou nostalgiado. Eu vou estar encerrando o vídeo aqui, por aqui, para vocês. Porque estou sem palavras, galera. Acabei não dando um 360, mas fiz essa exclusiva desse Passat. Que o dono tem ele há mais de 40 anos, galera. E agora estou encerrando o vídeo para vocês. Então se inscreva, comenta, compartilha. Tem outros vídeos aqui no canal. E até o próximo vídeo. Fui!